Ai que delícia, vem cachorro, cachorro Sem nós ela não vive, fala mal da gente Mas fala a verdade, elas falam que a gente mente Não, não, não minto não, é meu papo ingostoso É o papo do calzinho na pegada dos cachorros Tá, 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 tá Eu sou cachorro de raça, elas falam que a gente não presta, que a gente não é amoroso Mas no futinho vocês preferem os cachorros, tá pensando que ele é bobo? Tá pensando que ele é bobo? Tá pensando que ele é bobo? De bobo ele não tem nada, o DJ é cachorro, é cachorro de raça Sem nem nós ela não vive, fala mal da gente, mas fala a verdade, elas falam que a gente mente Não, não minto não, é meu papo ingostoso, é o papo do calzinho na pegada dos cachorros Tá pensando que ele é bobo? De bobo ele não tem nada, o DJ é cachorro, é cachorro de raça De bobo ele não tem nada, eu sou cachorro, é cachorro de raça Eu sou cachorro de raça, tá pensando que eu sou bobo? De bobo eu não tenho nada, eu sou cachorro, eu sou cachorro de raça Elas falam que a gente não presta, que a gente não é amoroso Mas no futinho vocês preferem os cachorros? Tá pensando que ele é bobo? Tá pensando que ele é bobo? Tá pensando que ele é bobo? De bobo ele não tem nada, o DJ é cachorro, é cachorro de raça Sem nem nós ela não vive, fala mal da gente Mas fala a verdade, elas falam que a gente mente Não, não minto não, é meu papo ingostoso, é o papo do calzinho na pegada dos cachorros Tá pensando que ele é bobo? De bobo ele não tem nada, o DJ é cachorro, é cachorro de raça